No vídeo de hoje, um rei te perseguiu a Louise e invadiu a nossa casa, galerinha. E isso aconteceu... Galerinha, eu tô chegando da escola, tô já aqui na minha economia. Tá acontecendo uma coisa muito estranha. Tipo, tem um homem todo de preto me perseguindo. E tipo, eu não sei o que fazer. Ai, galerinha, eu tô com medo. Tipo, eu tava vindo andando. É, tipo, assim, pra escola, né? E tipo, um homem todo de preto apareceu... Galerinha, vocês viram? Vocês viram aqui atrás do carro? Não, mentira. Não, gente, vocês viram, né, galerinha? Vocês viram... Ai, gente... Ai, gente, galerinha! Galerinha. Senhor. Galerinha, meu pai, deve... Ah, não, mentira. Gente, eu acho que deve ser conhecido. Porque, tipo, eu tava aqui... Olha aqui, gente. Eu tava de uniforme... Galerinha, olha isso. Saiu. Galerinha, olha aqui pra vocês verem. Eu tô de uniforme voltando da escola agora. Olha isso, galerinha. Não, galerinha. Ai, eu vou... Olha aqui, galerinha. Eu acho que... Ai, eu vou pra casa. Não, eu vou pra casa, galerinha. Ai, galerinha, eu vou correndo. Eu tô com muito medo. Ai, galerinha, eu tô com medo. Galerinha, olha aqui, galerinha. Cadê? Olha aqui, galerinha. A pessoa tá aqui no portão. Ai, galerinha, eu vou entrar, eu vou entrar. Galerinha, galerinha. Galerinha, tá entrando. Galerinha! Não, não é possível. Ai, eu vou deixar a mochila aqui. Galerinha, esse homem veio me perseguindo da escola até aqui em casa. Ai, eu vou chamar minha mãe. Mãe! Mãe, é! Mãe! Mãe, corre, mãe! Mãe, Luizzi. Meu pai, o que que foi? Por que você tem o chão aberto aí, ligado? Vem um homem todo de preto me seguindo. Te seguindo? Sim. Aonde? Da escola até aqui em casa. Aqui em casa aonde? Aqui em casa. Lá no condomínio? Sim, do condomínio. Então, mas ele parou lá no condomínio? Não, ele entrou aqui dentro. Entrou aqui dentro aonde? Aqui, aqui em casa mesmo. Aqui no quintal? É, aqui no quintal. Que lugar? Aqui. Me dê a celular, Luizzi. Em que lugar que ele... Ele tá aqui, olha. Ele entrou por aqui. Meu pai. Luizzi, o que que nós vamos fazer agora? Ai, mas a gente tem que ver quem é que entrou aqui em casa. É verdade. A gente precisa descobrir quem é. O que que nós vamos fazer, cara? Ai, eu não sei. Eu tive uma ideia. O quê? E se a gente passasse ali por trás? Pra ver se a gente consegue ver quem é ele. Verdade. Em vez de sair aqui pela frente. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Luizzi. Vai, vai. Ele tava lá na varanda? Sim. Dá uma olhada se você vê. Você consegue ver alguém aí? Não, eu não. Tá vazio. Tá vazio. O que que foi? Não tem ninguém. Tá vazio. Então ele deve estar escondido naquele corredor ali. Verdade. Né? Ele deve ter ficado escondido ali. Ele deve estar naquela partezinha dali. Então vamos, vamos lá. Vamos lá. Vê se você consegue ver se tem alguém aí. Tem alguém? Não. Não? Não. Luiz, eu não vou lá. Eu não tô preparada. Luiz, eu não tô preparada. Mas mamãe, a gente tem que descobrir quem entrou aqui em casa. Mas eu não tô preparada pra ir lá. Eu acho que... Mas se a gente nunca descobrir, ele vai conseguir... Para baixo. Bom, mas se a gente não for lá descobrir quem é, ele vai entrar aqui toda hora. Mas será que quem pode ser? Ai, mãe, eu não sei. Será que é o Zap? O Zap? Meu pai. Foi o Zap, ele passou de todos os limites. Sim. Se for ele, Luizzi. Eu vou levar esse rodo. Boa ideia. Ó. Tchá, tchá. Ai, Luizzi, boa ideia. Boa ideia. Vamos. Qualquer coisa, você vai, bota esse rodo na frente dele, ele leva um tombo. Sim. Não é verdade? Verdade. Então vamos. Você acha que ele foi pra onde? Ali por trás, ó. Será que ele foi ali pra trás, Luizzi? Ai, deve ter ido. Ai, Luizzi, não sei não. Ele correu direto pra lá. Meu pai. Ai, galera. Oi, mãe. Ai, não, Luizzi. Louco. Não, eu tô com muito medo. Que medo o quê, mãe? Luizzi. Até eu. Amanhã... Amanhã... Vem, vem, vem. Vem, vem. Inspira. Meu pai. Mas tem que ir lá agora. Verdade, verdade, verdade. Ai, eu tenho coragem. Ai, mãe, tô com medo. Ai, Luizzi, agora a gente precisa ter coragem. Ai, tá bom. Eu tenho coragem. A gente precisa ter muita coragem, né? Um, dois, três, um... Eita! Ei, vai embora e não volta mais. Meu pai. Mãe, você conseguiu ver se era alguém? Eu não. Não consegui ver. Não sei quem era. Entra, entra, Luiz. Entra. Fecha a porta. Eu não sei, eu não sei. Eu tô suspeitando que pode ser o Zap. Ai, será? Essa é uma brincadeira sem graça. Verdade. Você não acha? Aham, passou dos limites. Meu pai. De seguida, a escola até aqui. Senta, Luizzi, senta. Você quer uma água? Não. Meu pai, que susto, galerinha. Que susto que a Luizzi levou. Não foi, Luizzi? Sim, eu tava, tipo, muito assustada quando ele tava me seguindo. Luizzi. Meu pai. Luizzi, conta pra gente aqui agora como foi. Como foi tudo. Cara, tipo, eu tava... Ele veio lá da escola te seguindo? Me fala isso primeiro. Sim. Lá da escola? Sim, lá da escola. E quando você começou a perceber? Quando eu já tinha entrado ele no condomínio mesmo. Mas como é que ele entrou no condomínio? Não sei. Luizzi. Será que ele entrou, tipo, junto comigo? Não, pra portaria ter deixado ele entrar. É alguém que a portaria conhece. Verdade. Não é verdade? Será que é algum conhecido nosso que a portaria já conhece? Cara, deve ser algum conhecido. Será que é algum vizinho? Não sei. Luizzi, presta atenção. Presta atenção. Pra portaria ter deixado ele entrar, alguém... Ela conhecia. Sim. Não é verdade? Conhecia você. A não ser que ele tinha falado que tava com você. Sim. Será? Será? Não sei. Muita coisa. Muita coisa. Aí ele veio de lá até aqui te seguindo? Sim. Tipo, lá da escola. E aí entrou? Só que eu só percebi quando eu tava entrando no condomínio. Que realmente ele tava te seguindo porque não era normal, né? É. Vim lá da escola até aqui. E aí? Será que é um fã? Ou um hater? Luizzi. Meu pai, nem fala isso. Será? Não sei. Pode ser. Pode ser um fã, mas pode ser um hater. Será? Luizzi. Eu não consegui ver quem era. Você conseguiu. Só me diz isso. Não. Era uma pessoa toda de preto. Verdade, Luizzi. Ainda levou um tombo. Você viu? Eu vi. Parabéns, Luizzi. Você foi muito, muito, muito corajosa. Eu sei. Ainda bem que aquele roto tava ali do nada. Verdade, Luizzi. Nossa, você agiu muito bem. Muito, muito, muito. Meu pai, Luizzi. Muito bem. Você tá de parabéns, galerinha. E agora a gente tem mais uma preocupação, Luizzi. Descobrir. Verdade, Luizzi. Quem é essa pessoa. Eu tenho que descobrir quem é ela. Não é verdade, Luizzi? Meu pai. Então, galerinha. Já vai deixando seu like. Se inscreve no canal e me segue lá no meu Instagram. E já é muito da Luizzi. Então, um beijo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.